Música A Bess Corpus não é via adequada para atacar ato de governador sobre exigência de comprovante de vacina, decide segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou a Bess Corpus preventivo impetrado por um advogado contra decreto editado em outubro do ano passado pelo governador do Rio Grande do Sul. O ato estadual exigiu dos cidadãos a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrada e permanência em locais públicos ou privados. Segundo o advogado, a medida imposta pelo governo resultaria em grave limitação à liberdade de locomoção, motivo pelo qual ele defendeu a Bess Corpus e pediu o reconhecimento de direito de não ser atingido pelas determinações do decreto estadual. Para a segunda turma do STJ, o Bess Corpus não é a via processual adequada para questionar o decreto. O ministro Francisco Falcão explicou que nos termos da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, o Bess Corpus não constitui via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. Ao negar o pedido, o magistrado citou precedentes do STJ em que o Bess Corpus também foi considerado inapropriado, por exemplo, para questionar genericamente um decreto do Rio de Janeiro que estipulou medidas de combate à pandemia da Covid-19. Legenda por Sônia Ruberti